Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, seu canal de camionetes classe A Moçada, antes eu falava que se você assistisse 3 vídeos, você se tornaria fã do nosso canal Mas segundo os inscritos, assistir só um vídeo e já vira fã, moçada, olha aí Aí ó, assistiu um vídeo e já virou fã, beleza? Beleza Moçada, eu tava com planos de fazer um review da camionete do Sixer, mas o tempo não deixou Eu queria fazer lá no gramado, já que eu achei pra gente fazer ouvir, fazer o review Mas a chuva não tá deixando Graças a Deus consegui fazer a gravação da parte de tração, né, que vocês assistiram na quinta-feira, certo? E nós estamos no estágio agora da baba de águia, moçada Aí o que eu imaginei? Vou mostrar a baba de águia Vou mostrar o review Fazer um review aqui E junto O O pergunte ao mecânico netão de sábado, pra não ficar sem Beleza? Então vamos lá Olha lá, moçada Tá aqui a camionete Já tá na fase baba de águia Vocês viram ela No uso off-road Agora tá aqui, moçada Galera agarrada na orelha, ó Dá uma olhada Dentinho em mil grau Esse é o dentinho Fala alô aí, dentinho Ó o boné dele E desse lado aqui, um mil grau Fala aí, mil grau Você já conhece o mil grau, moçada Ele que fez o serviço da garbosa, não foi, mil grau? Foi Ele mexeu na garbosa, moçada Vocês lembram aquela limpeza de pele que a garbosa fez Pra 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 Pro vídeo de 10 mil inscritos, comemorativo 10 mil Você lembra? Ele que fez, mil grau Beleza? Mil grau e dentinho, moçada Dá os dois aí de volta Então aí, um de cada lado Um agarrou numa orelha E o outro agarrado Não, outra orelha aqui, ó Cada um agarrado numa orelha Então, moçada Começamos a barba de águia Lavou ontem Foi lavado pra mil grau Lavou ela ontem E aí o freste negra já tá aqui no comando do ataque Fazendo os preparativos O acabamento Graxa Graxa azul Acho que o ministro negra já passou graxa azul nela Então vamos dar um repasse Grafite nos vidros Nas maçanetas Aquele talento Aquele talento, moçada Aquele talento 100% que você já conhece aqui Protocolo Águia Aí assim que terminar a barba de águia aqui Eu faço o review dela aqui dentro da oficina Vou fazer, não vou fazer um super review Vou fazer um Um levantamento Fazer um Recapitular E vamos dar uma olhada Na camionete Depois Depois Pergunte ao mecânico Netão As perguntas As melhores perguntas da semana Hoje é uma quarta-feira Então eu vou fazer o que, moçada? Eu não vou conseguir É, não ser na quinta Vai ser na quarta Moçada Essa noite 2h15 da manhã Eu fui dormir Por quê? Pra garantir que o vídeo Especial de Natal Espécie pronto Terminei, moçada Carreio na orelha Tá pronto Então Sexta-feira de manhã Tá no ar, beleza? Falei, vou fazer logo Pra ganhar tempo Combinado? Então é isso aí, moçada Aí, moçada Infelizmente, ó SW4 Hilux Nissan Hilux Hilux Tudo revisão de férias, moçada Dezembrão Todo mundo garrado na orelha Ó como eu falei pra vocês, moçada Tá impressionante, moçada O tempo aqui Ontem Tava sol de manhã 10 horas 11 horas da manhã Ficou assim Antes de ontem Começou assim 11 horas da manhã Saiu o sol Hoje amanheceu assim Essa chuva Tá vendo? Essa chuva aí Amanheceu assim E Não sei que hora vai parar Como eu não sei que hora para E aí a gente vai fechar a oficina Hoje, moçada Deixa eu ficar de frente aqui Por causa da Luminosidade Hoje a nossa folga A gente para Começa hoje Começa amanhã a folga A folga começa amanhã Voltamos segunda Aí o ciclo já vai estar com ela Então eu vou fazer tudo hoje, moçada Pra garantir os vídeos prontos Beleza, moçada? Então bora lá Bicada no like 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 E vou resumir com duas palavras, Parabéns! Aí moçada do BDA, daqui a pouco eu mostro o resultado do polimento, do enceramento. Ó a pinça do Cíxel antes, moçada. Dá uma olhada como é que ela está antes, beleza? Vocês estão vendo aqui, certo? Vamos ver como é que fica depois do protocolo Águia? Vamos ver? Olha aí moçada, depois. O que vocês acharam? Deu a diferença moçada? Olha aí que beleza moçada. Sensacional né? É isso aí moçada do BDA, protocolo Águia aqui, baba de Águia moçada. Baba de Águia na caminade do Cíxel moçada, beleza? Bora lá. Aí moçada, mil grau finalizando a encerada na Xterra do Cíxel. Moçada, foi uma encerada, tá? Não é um polimento, é um enceramento. Olha a diferença que deu nesse brilho moçada. Olha o brilho que ficou a pérola cinza do Cíxel moçada. Vamos arrumar um nome pra ela? Vamos arrumar um nome pra ela moçada. Vamos aumentar um apelido. Eu acho que o Cíxel já tem um apelido dela também né? Ô meu grau, como é que é aquela história que você falou aí? Da garbosa? Quanto tem pessoal a escutar aí? Então, o nosso amigo Neto nos requisitou o nosso serviço aí na garbosa né? Como todo mundo já sabe a garbosa, nós fizemos com muito carinho a garbosa pra aquele dia que ela tinha dia de gravação. E a gente com muita alegria atendeu o pedido do Neto. E por referência ao canal dele no YouTube, eu quero até dizer a vocês, se vocês estão assistindo aí, dê um like aí, ajude o nosso amigo aí. E a oficina dele pra nós aqui é uma referência aqui na região. E ele tem confiado a nós. Tem confiado em nós, nosso trabalho. Tem nos dado, trazido muita alegria pra nós aí o Netão. E através desse serviço da garbosa, um, um, como posso falar? Um cliente me ligou. Um cliente me ligou. E ele é um seguidor do canal dele, do canal do Neto. E tem visto nós fazer o serviço na garbosa. Ao ver o nosso trabalho e que nós fizemos esse trabalho, ele nos procurou e falou assim pra gente, eu quero fazer o serviço com vocês aí. E nos procurou, nós atendemos ele. Ele falou, ó, eu vi um vídeo de vocês fazendo o trabalho na garbosa do Neto. E isso me alegou, eu fiquei feliz porque o Neto, ele é um grande amigo nosso há muitos anos, há mais de 10 anos. E ele sempre passa pra nós aí essa alegria, essa confiança aí, através dos trabalhos aqui que é prestado, né? E eu fiquei feliz de ouvir essa parte do cliente, porque através do vídeo dele no YouTube, do canal dele, se tornou uma referência pra nós. E isso me dá uma alegria, viu, Neto? Muito obrigado, quero te agradecer. Beleza. E valeu mesmo, valeu mesmo. Sucesso. Bom demais, Mil Grau. Tô com capricho aí, Mil Grau. Que o Cicos é brabo. Ô moçada, você viu que legal, hein, moçada? Um cliente, seguidor aqui do canal, eu não conheço. Ele falou assim, ô Mil Grau, você que é o Mil Grau? Você que puliu a garbosa? Ele falou, foi eu mesmo. Então, quero que você pulie minha caminhonete. Eu vi lá no vídeo do BDA, quero que você pulie minha caminhonete igual a garbosa. Garbosa tá famosa. Olha isso. Bora lá. Aí moçada, dá uma olhada aqui. Aquele chuvão de manhã, aquele tempo nublado. Olha como é que tá agora a frente da oficina. Olha esse sol. Olha esse sol. Tem explicação? De uma hora pra outra, o tempo muda. De manhã nublado, escuro, parecendo que tava de noite, escurecendo. Agora, sol quente. Sinope, moçada, sinope. Baba de águia. Caminhonete do Cicl, recebendo o protocolo completo, moçada, de baba de águia. Olha aí. Olha que beleza que ficou, moçada. Olha as partes pretas de plástico. Foi aplicado o revitalizador, o retrovisor. Ali o rack do teto. O outro retrovisor. A churrasqueira. Olha aí. Borracha aqui do estribo. Show de bola, moçada. Olha a pintura como deu uma reavivada, moçada. Volta a frisar, tá, moçada? Essa pintura, ela foi encerada. Ela não passou por um polimento. Não. Foi encerada, beleza? E aqui embaixo, o Alex fez aquele protocolo. Baba de águia. Deu um talento aqui na parte de baixo. Vamos olhar a parte de baixo. Vamos olhar a parte de retentores. Vocês viram aí, moçada? Olha só o brilho do sol ali fora. Olha lá. Olha o sol ali. Olha o menino chinês aqui, moçada. Menino chinês. Menino chinês, o que você tá fazendo aí, menino chinês? Partilha. Olha, moçada. Menino chinês trocando pastilha e disco do Etios. O tal do Etios é tanque de guerra, hein? Tanque de guerra. Olha aí. Pastilha e disco do Etios, moçada. E o... Foi linha de montagem hoje aqui, moçada. Tinha Hilux aí, tinha um monte de coisa. Vamos lá. Olha aí a... X-Terra do Cic, seu moçada. Aquela baba de águia tradicional. Olha aí. Deu uma... Tá lendo a suspensão aqui. Nas pinças, moçada. Olha como é que foi essa pinça. Vamos por partes. Vamos ver o câmbio. Então, moçada. O câmbio tá prontinho. Sequinho. Certo. Passava aqui, ó. Graças a Deus. Sequinho. Sequinho. E sequinho. Eram esses três retentores, moçada. Este retentor, o interno do câmbio e esse dianteiro. O que a gente ficou na dúvida? Resolvemos com a operação logística mais sensacional da humanidade, moçada. Olha lá. Faz traseira. Recebeu aqui uma pintura. A pinça recebeu um talento. Diferencial. Uma pintura. Um embelezamento aqui pro Cixi, moçada. É isso aí. Moçada do BDA. Vamos baixar aqui. Eu quero mostrar. Ficou legal, moçada. Dessa pinça. Essa pastilha do Cixi é vermelha. É uma pastilha... É... Uma pastilha high performance. Vamos classificá-la assim. Olha aí, moçada. Uma pastilha high performance. Cerâmica. Olha lá dentro. Cerâmica. Desmontamos a pinça. Ele tá lento. Limpou. Pintou aqui o disco. Tchan. Ah, Hilux Preto tá chegando ali, moçada. Olha aí, moçada. Aqui, Hilux. Desse lado também. Pronto. Pintou esse defretor aqui. Baba de águia, moçada. Tamo aqui na parte final do serviço, moçada. Na baba de águia, moçada. Beleza? Dando aquela embelezada padrão. Aí, moçada. Embelezada padrão, certo? Não é um deteio. Não é um polimento na pintura. É uma... Uma baba de águia. Você já conhece o nosso protocolo. Como é que faz? Como é que fica? Beleza? Moçada do BDA. Tô olhando aqui. Ficou bom, hein? Ficou muito bom, moçada. Ficou sensacional. Esse rádio de teto, moçada. Alguns... Aqueles mistérios da humanidade, né? Como é que é um caminete como essa X-Terra, moçada? Boa de máquina. Boa de motor. Boa de câmbio. Boa de conforto. Certo? Um trem de força sem comentários. Como é que o carro desse não pegou, né? Se bem que ela pode até não ter feito um sucesso no SW4, mas ela tem sua legião de fãs, né? Segundo o Six, eu tenho o fã-clube da X-Terra, moçada. Então, eu andei com ela, moçada, várias vezes. Dois testes rodoviários. Teste off-road, on-road. Teste na estrada e fora da estrada. Gostei muito, moçada. Desembrão, moçada. Que coisa linda, hein? Aí, moçada. Tá pronto. A caminete tá pronta para ser entregue para o Six, né, moçada? Não, ainda não. Ainda falta a parte das portas ainda. A parte aqui de suspensão. Embelezamento, tá pronto. Olha o rato do teto, moçada. Como é que ficou? Vocês viram aí na vinheta aí? Do teto? Olha aí. Show, hein? Então é isso aí, moçada do BDA. Daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Aí, moçada. Vocês viram o sol que estava agora aí? Eu mostrei ainda. Eu mostrei um solzão. Olha o Etis aí, ó. Etis. Muito bem, moçada. Olha agora. Olha esse tempo. Tô no mesmo lugar que eu mostrei para vocês. Olha o tempo. Olha a chuva que chegou aí, ó. Eu ia sair agora com a menina do Six, para fazer um review dela lá na grama, mas não vai dar. Eu também não ia sair aqui, que vai sujar toda. Portanto, vamos fazer só um vídeo de entrega ali para vocês verem como é que ficou. E um review de Xterra vai ficar para a próxima. Beleza, moçada? Olha a chuva chegando aí, ó. Olha lá na poça d'água lá pingando. Impressionante, né? Impressionante. É isso aí. Olha lá. Aquele sol que estava ali, ó, sumiu. Olha lá, ó. Nublado o teto, o céu. Estamos no mesmo dia, moçada. Vou até para dentro, como se eu engrossar a chuva. Nissan Xterra do William Six, o último vídeo dela, moçada. Estamos aqui com a baba de águia feita. Foi feito embelezamento das pinças, pinturas na suspensão, pintura em lugares específicos. Revitalizador de plástico passado nessas partes plásticas do veículo. Ele vai ser entregue. Como eu comentei durante o vídeo, moçada, existe um... Eu gostaria de saber como é que um carro tão bonito como esse, tão invocado, tão estiloso, cinza, incrivelmente cinza. Como que ele não pegou no Brasil, né, moçada? Fala a verdade. Será que o povo brasileiro sabe o que é carro? Pois é. Camionete é um motor MWM. Ele não é eletrônico, moçada. É um motor bomba mecânica rotativa, ou seja, excelente. Não fica incomodando. Tem que usar o diesel comum, o famoso S10. Ah, não é tão legal. S10 não, S500. Beleza? Tem que usar o S500. A camionete do Six, seu moçada, como vocês estão preparando, estão reparando, ela está preparada para excursões, viagens de longa distância. Olha esse para-choque dianteiro. Metálico, com guincho, com suportes para reboque ali. Sensacional. Vocês viram no teste que ele tem um ângulo de ataque muito bom. Em nenhum momento ali o para-choque foi prender no chão, certo? Muito bom. Esses faróis de milha da marca Rela são de excelente qualidade. A camionete tem esse rack de teto muito estiloso. Vocês estão vendo? Foi feito um... Um... Foi passado o revitalizador no rack. Aí tem esse compartimento aqui, ó. Em separado. Estão vendo? Ele tem uma grade. Aí você pode colocar uma mala, colocar alguma coisa aqui dentro. Um galão de combustível. E aqui atrás desse rack, você pode colocar pá, colocar pá, alguma outra ferramenta, uma prancha de surf, vara de pescar, enfim. Camionete boa. Ela tem aqui um acessório, um para-choque traseiro, que auxilia você subir para alcançar o rack do teto. Está vendo aqui um apoio, famoso pé de gato? Como a gente chama? Ela tem esse estiloso puxador aqui na lateral da porta traseira. Muito interessante. Camionete bancos de couro preto. Câmbio manual, como vocês viram no vídeo da revisão. Sem falar que a camionete do Sixx, moçada, é de dono que cuida muito bem. É uma camionete que eu compraria facilmente, moçada. Facilmente eu compraria essa camionete do William Sixx. Aqui na traseira também temos um para-choque metálico, os acessórios ali. Deixa eu mostrar para vocês um acessório que ela tem quando engata ré. Quer ver? Ela tem uma luz aqui, moçada, que essa luz, quando engata ré, ilumina toda a traseira. Deixa eu mostrar para vocês. Vou engata ré. Claro, moçada, tem que ligar a chave, né? Ei, Netão, esqueceu? Liga a chave, né, moçada? Muito bem. Olha aqui, moçada, a câmera de ré. Está vendo? Vou mostrar para vocês, ó. Ligou a ré, olha lá. Câmera de ré. Como vocês viram, essa camionete tem internet, né? Ela é Android. Olha aí. Você coloca aqui a câmera de ré. Vamos lá ver como é que fica a traseira. Olha a iluminação na traseira, moçada, quando engata ré. Olha as luzes de ré dessa camionete. Tem a luz de ré original, que são nas lanternas, né? E essas duas barrinhas de LED ali. Vamos chamar de barra de LED, mas é um, digamos, um farolete de LED embaixo ali, ó. Sensacional, moçada. Sensacional. É diferenciado quando liga. Desliga para mim essas luzes aqui. Vamos ver aqui, moçada, quando desliga a luz. Pode desligar todas as luzes do barracão. Olha, moçada. Tudo desligado aqui no barracão, está vendo? Olha o quanto que ilumina a luz de ré na traseira. Olha aí. Vou desligar. Vou desengatar a ré. Olha só a diferença. Vou engatar a ré novamente. Olha lá, moçada. Impressionante, não é mesmo? Ou seja, a camionete está preparada para fazer expedições, uso fora de estrada e tudo mais que der na telha no famoso casal sem freio do mundo afora, moçada. Olha aí. Muito bom, moçada. Muito bom esse recurso. Na frente também, moçada, deixa eu ligar a parte de luzes na frente. Que vocês vão ver que ela tem interessantes LEDs também no para-choque. Olha a parte dianteira. Olha só. A parte de dianteira da camionete. Essa barra de LED na lateral ali, ó. Auxilia muito, moçada. Auxilia muito. Deixa eu mostrar para vocês. Quando dá ré, dá ré, dá seta. Vou fazer uma espécie de review aqui, moçada. Olha só. A seta ligada. Está vendo, moçada? Então, essa barra de LED dos dois lados, no para-choque. No para-choque. Muito interessante. É uma barra de LED, uma luzinha. Muito bom, moçada. Muito boa. Moçada, começou a chover novamente. Estou aqui no final da noite. Liga as luzes para mim aí. Muito bem. Na parte interna, moçada. A camionete tem um elegante couro preto. Eu diria quase black inside a camionete do Sixthel. Tem alguns detalhes em cinza aqui também, de excelente e bom gosto. Eu acredito que ele mandou pintar isso aqui. Também ficou de excelente e bom gosto esse cinza aqui, ó. Na parte dos puxadores de porta. Na parte interna, tudo muito bom. Luz no painel. Luz no teto, aliás. Camionete boa, câmbio item. Um câmbio no bar de mecânico que vocês acompanharam tudo aí, não é mesmo? Vou desligar. A luz da lanterna é tão forte, moçada, que até com a luz acesa a gente consegue perceber a claridade. Vou desligar aqui, ó. Vou desengatar a ré. Desligar a chave. Pronto, moçada. Então, moçada. Camionete do Sixthel. O X-Terra dele. Uma camionete que eu diria Uma Como era 2003, 2004 Eu diria que era uma formidável concorrente da SW4. Eu já conhecia ela De mexer, fazer serviço Mas essa é a primeira vez que eu estou Fazendo uma análise do carro Eu digo pra vocês que a surpresa foi grata Grata surpresa da camionete do Sixthel, moçada. E como eu me pergunto Como que essa camionete não fez sucesso no Brasil? Ela tem uma legião de fãs, é verdade Mas ela não fez aquele sucesso como uma SW4, por exemplo Ou uma Qualquer outra Pajeiros Então, a Pajeira é ruim? Não, a Pajeira também é muito boa Estou dizendo que essa camionete é excelente, moçada E essa cor cinza é Elegante Vocês sabem que eu gosto muito de camionete cinza Não é mesmo? A camionete está pronta Ela vai ficar nessa posição aí esperando ele chegar agora Segunda-feira A gente entrega pra ele, moçada Se vocês perceberam Ela está no mesmo box Onde eu gravei o vídeo da Garbosa Então, Garbosa A história da Garbosa 10 mil inscritos E aí está pronta a camionete Beleza? Então, moçada Após essa breve análise Mostrando pra vocês as qualidades dessa camionete Vocês viram como ela é valente no barro No vídeo do serviço dela Agora A gente vai partir Teria Seria Seria Um review Mas não deu pra fazer Eu ia fazer lá na Naquele gramado Onde eu fiz o review da Hilux 2001 Começou chovendo Ficou sol Mas eu não sei com a camionete no barro ali Por causa da chuva Não tinha terminado a baba de águia Quando terminou a baba de águia Começou chover novamente Ou seja Não deu pra fazer um review Mas fiz essa entrega técnica Pra vocês que conheçam Essa camionete Excelente E a DualSix Então É um exemplar Primoroso Primoroso, moçada Beleza? Então agora Com esse clima de Natal Vamos partir Para as perguntas e respostas do BDA O vídeo mais esperado da semana Antes que a chuva engrossa Pergunte ao mecânico Netão Aí moçada do BDA Garra na orelha do like Moçada Sábado de Natal Sabadão de Natal Vocês não contavam com isso Contavam? Que teríamos um vídeo Com as perguntas da semana Da semana não As perguntas até quarta-feira Quarta-feira a gente parou E aqui eu tô gravando o vídeo Na quarta, moçada Beleza? Pra ter o vídeo sabadão Como eu ia fazer o review do CIC Seu moçada Não deu pra fazer por causa da chuva Vocês acompanharam no vídeo aí Sol e chuva, casamento de viúva Chuva e sol, casamento de espanhol O que aconteceu? Fizemos esse vídeo Um vídeo de entrega técnica Beleza? Gostaram do vídeo, moçada? Mas fala a verdade E o vídeo De ontem Do serviço Ficou legal O especial de Natal Não ficou, moçada? Fala aí Muito bem Não teve o review Mas teve o vídeo especial de Natal E a entrega técnica de hoje Você acompanha a baba de águia Uma baba de águia Garrada na orelha Uma baba de águia Acima do normal Né, moçada? Segunda-feira o estilo que você vem buscar E vamos ver se a gente conversa com ele Beleza, moçada? Moçada, nesses dois anos de canal Algumas pessoas Alguns inscritos se destacaram, né? Eu não vou citar nomes Para não cometer nenhuma injustiça Porque eu falo assim Pô, Netão, esqueceu de mim Mas tem um Que esse Todo mundo concorda Que ele É o cara Dentro do canal E ele é o quem? Quem? Dimas Godoy? O indiano Dimas, moçada? Isso mesmo Muito bem Moçada E já que estamos na semana de Natal Vamos fazer uma homenagem Para o Dimas Godoy Para você que é novato do canal Saiba que o Dimas Godoy Ele é o tritonzeiro, moçada Ele é o tritonzeiro Para você que ainda não sabe Ele é o tritonzeiro do canal E ele levantou essa bandeira Tritonzeiros versus riluqueiros Beleza? E ele é o expoente máximo Só que eu já estou conseguindo trazer Alguns tritonzeiros Para o lado da Toyota Muito bem Não, não é o que eu sou toyoteiro Isso é o Dimas que inventa essas coisas O Dimas é o rei da fake news Muito bem Vamos nesse vídeo Prestar duas homenagens ao Dimas Moçada Duas homenagens ao Dimas E a primeira Já vamos começar agora O Marquinhos Do Mato Grosso do Sul Me mandou um vídeo Moçada De uma Hilux Completando 500 mil quilômetros Moçada Beleza? A dele é uma 3.0 Aspirada Com 500 mil quilômetros Ele me mostra Mostrou para a gente A virada A quilometragem original Ele é o terceiro dono Então moçada Ele me mandou aí O vídeo Eu falei Cara Vou botar no vídeo de sabadão Tem que colocar Em homenagem ao Dimas Moçada Dimas Para você De final de ano Um Hilux Completando 500 mil Vamos lá Vamos assistir o vídeo Assiste aí Opa Bom dia pessoal Estamos vendo Mais uma coisa histórica Aqui Da minha Toyota Esmeralda Esmeralda O que é Toyota Esmeralda Esmeralda É uma Hilux 2001 2002 3.0 Verde Por isso que o nome Dela é Esmeralda E aqui está A quilometragem Original Dela 499 mil 990 Então quer dizer Que ela está fazendo Meio milhão De quilômetros Daqui a pouco E aí Vocês acabam De ver O feito histórico 500 mil Quilômetros Fazendo A minha Toyota Aí Netão 500 mil Quilômetros Totalmente Original Motorzinho Eu sou O terceiro Dono Valeu Pessoal 500 mil Quilômetros Show né moçada A Esmeralda A Esmeralda 0102 Vocês viram aí Olha uma foto dela Vou botar no cantão As fotos dela aí Tá vendo aí Então É É Veja as fotos aí Dando Tia Parra de Patroa Aqui moçada Fizemos o balanceamento Do carro dela Aqui agora E rodízio de pneus Muito bem moçada Agora Depois dessa homenagem Não esqueçam No final do vídeo Tem mais uma homenagem Para o Dimas Beleza Mais uma homenagem Agora vamos Para as perguntas E respostas do BDA Não somente perguntas Moçada Os melhores As melhores perguntas Os melhores comentários As melhores informações Os melhores depoimentos A gente traz para cá Para a gente comentar Beleza Então vamos lá então Começando Com a Nerildo Pereira Para ser mais exato Com a Isabelle Que é a filha do Nerildo Ela falou assim Tio Neto Aqui é a Isabelle Filha do Nerildo Eu amo seus vídeos E também Meu tio é fã de você Obrigado Beleza Isabelle Princesa Aquele abraço para você Feliz Natal Para você Para sua família Aqui no Netão do BDA Beleza Binga no like aí E depois você me manda Um vídeo assistindo o vídeo Beleza O Bernardo Dagrete Bernardo Dragrete Netão Tem uma pergunta para fazer Tem uma Hilux SW4 98 3.0 turbo E a direção da arca dela Não funciona com ela parada O que eu tenho que fazer Bernardo Pergunta Você Por acaso Quando você tenta movimentar Você escuta um ronco assim Vum Vum Eu acredito que sim Isso é O ar na direção Remota a possibilidade E o mais A maior probabilidade É que isso aí é Bomba do hidráulico Está ruim A bomba do hidráulico Seu carro está ruim Beleza Então você tem que mandar Trocar a bomba Lavar o reservatório E trocar o óleo E O seu carro tem que funcionar Com ela parada Parada mais ligada Óbvio né Parada lenta Vamos dizer assim Funciona normal Agora quando você tenta funcionar Ela Ela faz o barulho assim Vum Acelerando Ela funciona Se acelerar Funciona Aí é bomba mesmo Tá Aí você tem que fazer a troca Procura no canal Aqui esse vídeo Eu trocando o óleo hidráulico De um SW4 Esse procedimento De troca de óleo hidráulico Serve para qualquer caminhonete E deve ser feito No ato da troca da bomba Beleza? Moçado Cabete Santos Fez uma pergunta Ele falou assim Netão Você compra essas peças Originais da Toyota Onde? Aí José Ricardo Boa Cabete Também esperando a resposta do Netão Renato Michelin Pelo que ele comenta nos vídeos É na concessionária Toyota Sinop Acho que é Orion E a outra pessoa aqui Também comentou Querendo saber onde eu compro Moçada Peça original de caminhonete Para você pedir É da concessionária Beleza? É na concessionária da sua cidade O pessoal falou Que não está conseguindo comprar Eu não sei se porque A gente conhece lá o pessoal Tudo Tem relacionamento Eu vou lá Com o número de chefe da minha caminhonete Eles pedem as peças Algumas mandam fazer Algumas Esperam chegar no Brasil Que a maioria é made in Japão Como vocês acompanharam aí E eu peço na concessionária Se você ver vídeo Na série Garbosa Tem o unboxing das peças E eu mostro lá As notas da concessionária Então Quer peça original Pega o número de chassi Vai com o documento Lá no balcão de peças Fala para o pescista lá Oh cara Preciso do cabo de velocímetro Dessa caminhonete aqui Ele vai bater O número de chassi Lá no No catálogo de peças eletrônicas Da Toyota E vai te falar o preço Beleza? Ah o cara não faz Bom aí você tem que achar Alguém que faça Isso aí é muito mais Relacionado a pessoa Que está te atendendo Do que a concessionária Aí moçada O carro do Cixo Que vocês assistiram ontem Ele conseguiu Retentores originais Na auto peça Aí o que acontece Alguma auto peça Sempre Sempre Essas concessionárias Moçada Às vezes elas renovam o estoque Que curva de Estoque de auto peça Em concessionária Não pode ter Um nível Um número de meses lá Acho que é seis meses Negócio assim É a curva J Curva 0 Curva J5 Curva U Enfim A peça que ficou Muito tempo no estoque Ela tem que ser desovada Vendida por qualquer preço Vamos dizer assim E aí as vezes Uma concessionária Tem alguma peça Em específico No caso do Cixo E era os retentores Ele comprou Essa auto peça Comprou e vendeu Fui interessado Aí sim Você pode achar Uma peça original Em alguma auto peça Que fez a compra Do estoque De uma auto peça De concessionária Ou uma concessionária Que fechou Enfim Uma concessionária Que renovou o estoque Enfim Mas Tirando esses casos raros Eu particularmente No caso da Garbosa Comprei tudo Na concessionária de Sinop E com 20% De desconto ainda Aí É caro né Então é caro Eu falei Não Sada Não é que é caro Tudo original de fábrica 20 anos de uso Divide 20 anos Pelo preço da peça Se torna barato Vocês vão ver No vídeo de amanhã No No expediente da Águia Vocês vão ver O Corolla da Rádio Patroto Que é o amortecedor dele É o amortecedor original de fábrica Escrito em japonês Entre os amortecedores 18 anos de uso 600 reais cada um Da Caiaba Caro Caro Mas Não dá 18 anos Então não é caro Beleza Ah né Então o original era quanto? Com quase o mesmo preço Mas o original não tinha Tinha que pedir O amortecedor estava estourado Então Põe Caiaba Que ele também resolve E o Cabete Santos Perguntou Netão O que é preciso trocar Que é uma revisão de câmbio Do modelo de garboso Cabete é muito relativo Cara Muito relativo Você viu aí da garbosa Não trocamos praticamente nada Eu troquei os dois Rolamentos do estalhado E a trava da quinta Isso é Isso é Obrigatório trocar Sempre Troquei Único escritamente Para Não colocar de volta Poderia deixar daquele jeito Mas troquei Até para A gente ver o câmbio por dentro Como é que é Depois de 300 mil O câmbio da garbosa Câmbio Não tem previsão Não tem previsão Mas o pacote básico De qualquer câmbio Quando está com problema É anéis coronizados E todos os rolamentos Isso é um pacote básico Como foi do Cixo Anéis coronizados E todos os rolamentos Diz Javan Olá Neto Tudo bem? O nível de óleo Da minha Hilux 2.5 2010 Está muito acima do máximo Mas olhei Umas 4 horas Depois de ter desligado o motor Qual o melhor momento Para verificar o nível? E se esse nível estiver alto Pode fazer sem fumaça escura O escapamento Por alguns momentos Ou é normal Esses carros De vez em quando Soltar fumaça escura Bela pergunta Diz Javan Cara Urgentemente Manda tirar Esse excesso de óleo Do seu motor Manda tirar Eu sempre digo para vocês O seguinte moçada Não sei No outro vídeo Não deu para ver Uma vareta de óleo Moçada Aqui é o nível Mínimo E aqui é o nível máximo Certo? Imagina que a parte da vareta de cima É a ponta do meu dedo Muito bem É melhor você colocar o óleo Aqui Um pouquinho abaixo Na troca de óleo Do que um pouquinho acima Por que? Porque o óleo acima Vai forçar retentores E você falou Que está acima Vai dar muito vazamento No seu motor De Javan Mas fala o seguinte Já troca o óleo Manda tirar o óleo Coloca um óleo novo Um filtro novo E coloca aqui E sim O melhor momento para ver É de manhã Antes de funcionar o motor Motor você vê com ele Desligado e frio Antes de sair Puxa a vareta E dá uma olhada no nível Beleza? 4 horas após desligar Também Um bom momento Para ver Para ver o nível do óleo Se você viu Que está em excesso Tira Beleza? Quanto a fumaça Cara É um pouco difícil Isso acontecer Mas Não é impossível Mas de qualquer maneira Faz o seguinte Já manda trocar O filtro de combustível O filtro de ar do seu carro E o óleo do motor Deixa no nível Se for para você escolher Moçada Dica Deixa um pouquinho abaixo A risca máxima está aqui Deixa um pouquinho abaixo aqui Beleza? Um pouquinho abaixo Do nível máximo Da vareta aí Na troca de óleo Combinado? E aí Sim O carro 2010 Sempre vai soltar uma fumacinha Mais Isso aí moçada Qualquer carro de diesel Com 10, 15 anos de uso Vai soltar uma fumaça Moçada Não tem jeito Não tem Vai soltar Mas O mais preocupante Esse nível acima Que pode zerar vazamento Do seu motor Então manda tirar Ou como eu falei Já manda trocar E deixa no nível Hélio Filho Minha Hilux 2007 2008 Arriou a bateria original Com 2 anos e 8 meses de uso Fabricada pela Toyota Eliar Vendi o carro 2 anos depois disso Com outra bateria Eliar nova Sem a marca Toyota Ou seja Acima de 2 anos É normal a bateria Eliar durar Moçada Verdade O Hélio Filho Vocês viram aí Depois do meu dele Naquele vídeo Que eu fui Comparei a Hilux nova E a SW4 nova Se você não assistiu Esse vídeo Assista aqui Eu fui na concessionária E comparei Comprei Comparei A Hilux 2021 E a SW4 2021 E lá Eu vi A bateria original É a Toyota Eliar A Eliar é a linha De montagem Toyota Por isso Que é a bateria Oficial da Águia E não estou ganhando Nada da Eliar Inclusive Vou começar a falar Para essas pessoas Começar a ajudar nós aí Pelo menos Com uns brindes né Muito bem Ele deu o depoimento Que durou 2 anos A dele E após isso Andou mais 2 anos E continuou funcionando Bateria E ali no vídeo Da S10 Que a bateria Riu com um ano E meio certinho Várias pessoas falaram Ah meu carro durou isso Durou aquilo Moçada Isso é normal Vai ter bateria É Da pior marca possível Que vai durar 3, 4 anos E vai ter bateria Eliar Que vai dar problema Com 6 meses Peça é assim Mas De regra geral Geralmente A Eliar É a melhor que tem Beleza Ah nem até aquela outra Eliar É a melhor que tem Entendeu A outra É a outra E aí moçada É É o conselho A Eliar Combinado Vou botar até na garbosa Eu acho Eliar Falando em Em peças Mostra Essas coisas Hoje eu vi Uma matéria Daquela KBB Sabe aquela Ketlin KBB Ketlin Blue Book Aquela Agência que faz Preços de carros Usados Muito bem Ela fez a lista Dos carros Que mais valorizaram Em 2020 E os que mais Desvalorizaram A partir do preço zero Muito bem É impressionante Moçada Toda vez que tem Uma lista De coisas positivas E negativas De carro Qualquer lista que seja As listas positivas A Toyota Está sempre presente E as listas negativas Tem sempre um francês E um da Fiat É impressionante Nessa lista Não poderia deixar de faltar Qual que é o carro Que mais valorizou em 2020 Toyota RAV4 Qual o carro Que mais desvalorizou Em 2020 Jaguar XF Já esse um Jaguar lá E depois o Palio & Candy E depois o Citroën C4 Lounge Impressionante Né moçada Como Você vai na internet Toda lista Qualquer lista De qualquer forma Que seja positiva Que dure mais Melhor motor Melhor acabamento Melhor revenda Melhor isso Tem um Toyota na lista Pior revenda Pior manutenção Cara manutenção Tem um francês E um Fiat Impressionante E as pessoas falam Que é Que é Teima da galera Mas não é moçada É fato Será que a KBB Também Tá Tá numa conspiração Contra esses carros Acho que não Igor Aquino Netão Adquiri Agora uma Railux 2000 e 2002 Quero dar um tchan nela Mas estou com dificuldade De encontrar Algumas peças Acessórios Tem algum site Para me indicar Igor Vai na concessionária Da sua cidade Cara Com um chassi Faz o orçamento Lá Moçada Vai lá E pede um orçamento Para o pescista Orçamento Sem compromisso Não conheço Nenhum site Específico De Peça Para a Toyota O que eu faço Por exemplo Eu compro peça Fora do Brasil Eu comprei um símbolo Da Toyota Desse tamanho É 46 centímetros 46 Essa régua aqui Tem 30 Certo Imagina 30 Mais 16 Aqui Desse tamanho 30 Mais 16 Por 7 de altura Escrito Toyota Olha o tamanho Para colocar na tampa A torcida da Garbosa Comprei lá na Tailândia Vai chegar dia 30 de dezembro No Brasil Não tem um acessório Como esse Comprei também Do Fora do Brasil Para a Garbosa Comprei O que eu comprei Para ela Esqueci agora Esqueci O radiador Eu ia comprar Também na Austrália Lá tem bastante peça de garbosa Na Austrália Mas o frete É mais caro que o radiador Aí eu comprei O da Master Cooler Ah lembrei A grade Eu ia comprar aquela grade Que é escrito Toyota na frente Bem grande também Mas o frete É mais caro que a grade Aí eu também Abortei a missão Comprei só O símbolo traseiro Netão Quanto você gastou Netão Com o frete Com a pedra Aí você faz a conversão Nossa Netão Tudo isso Ah moçada Acessório Acessório Então Igor O seguinte Você pode comprar Algumas coisas No Ebay Foi onde eu comprei Como é que você compra Isso Netão Eu pego o número original Vou pesquisando Ou na própria concessionária Você pede o orçamento Vai ter o número original Da peça Você vai no Ebay E vê o que que aparece Cuidado Você não comprar uma peça Que não sirva no seu carro O mais indicado Com esse dólar Esse preço aí É Comprar na concessionária mesmo Vê lá Beleza Um site agora Que eu não conheço Nenhum cara Pra te falar De acessório Eu não conheço Pra Toyota E o problema Comprar muita peça Made in China 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 Jason Butterbender Tritonzeiro Tem uma Moura Vai completar 4 anos Agora em janeiro Na Triton E sempre faço isso Na primeira rateada Eu troco Nada de carga e tal Já tive bateria Que durou 2 anos E outras com mais de 6 Beleza Jason Aí ele cumprimentou Fui falar nela E ela morreu hoje Bateria trocada E vamos ver Quanto tempo vai durar Pois é moçada Ele Contou aqui Que ele foi falar Da bateria E ela riu naquele dia Moçada Se a sua bateria Tiver com mais de 1 ano e meio E ela riar Negar a partida Troca Não da carga Não Netão Aqui um amigo meu Falou que dá uma carga lenta Coloca água Põe um picarbonato Bota Troca a bateria Você vai ficar na mão Troca a bateria Troca Esses carros eletrônicos Saibam Que uma bateria defeituosa Pode gerar até código de falha Vai gerar mau funcionamento Da parte eletrônica do carro Então troca a bateria Beleza? Troca Olha o depoimento do Jason Baterbender aí E uma da Moura Eu durou 4 anos do carro dele Então moçada Vai entender Na Garbosa por exemplo Tem uma Moura E tá negando a partida Tem hora Vou trocar ela Mas tem uma L.A. zona aí Ah Netão Não pode ser alternador Motor de partida Moçada Tô revisando tudo E tá tudo zero Vou botar ela agora E ver como é que ela se comporta Beleza? Leandrão Oliveira O compositor do canal Parabéns Netão Realmente ficar numa situação dessas É muito ruim Sua dedicação em prestar o melhor O melhor é louvável Por mais pessoas assim no Brasil Aquele abraço Beleza Leandrão Cara valeu Valeu Pois é moçada Aqui aquele socorro Desse 10 eu fiz na hora do almoço Eu tinha saído aqui da oficina Tava indo pra casa O telefone tocou Eu atendi Parei o carro E o telefone Viu Era um cliente precisando de socorro Fui lá e fiz o socorro pra ele Na hora do almoço Almocei mais de uma hora Cheguei em casa E aí até trasei aqui e tudo Mas resolvi o problema Moçada Não é porque a oficina tem 18 anos Ou... Não moçada O serviço tem que continuar o mesmo Pé no chão principalmente Beleza Leandrão Tamo junto cara Lima nu Entendi Mas eu vou mudar as marchas Do carro em movimento Como não tem embreagem Moçada Daquele vídeo que eu dou dicas De usar o câmbio automático Lima nu Não precisa pisar na embreagem Você só tira o pé do acelerador Assim como você faria Num câmbio manual Você tira o pé do acelerador E muda a marcha Ela muda sozinha Pode fazer que vai dar certo Beleza moçada Inclusive moçada Esse vídeo de dicas De uso do câmbio automático É o vídeo mais visto do canal Já passou de 60 mil visualizações Que top né E aí o que acontece Ele falou Ah vou trocar de marcha como Não você tá andando Você troca Até chegar no D Beleza Só que tira o pé do acelerador Assim como você faria Num 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 câmbio manual Com embreagem Combinado Luiz Carlos Lúcio da Silva Bom dia Netão Netão Fiz revisão na minha caminete Trota bandeirantes 81 No câmbio 4 marchas Nos diferenciais E cardan O mecânico disse Que a terceira marcha ronca Pois é normal Da bandeirantes Quarta marcha Pois é normal da bandeirantes Quatro marchas Sou maria de primeira viagem Diga aí Netão É verdade Ou não Não aguardo E te agradeço E Deus que te abençoando Tudo de bom A todos A todos da Águia 4x4 Tatuí São Paulo Beleza Luiz Carlos Feliz Natal Cara pra você Luiz Carlos Cara É verdade do mecânico Verdade Só que assim É verdade Até que ponto Eu não estou ouvindo ronco Eu não sei se está normal Esse ronco aí Eu lembro Quando a gente estava Na Orion Veículos Olá moçada Outra coisa O rapaz já falou Das peças original A Orion Veículos É a concessionária Que eu trabalhei Tá Que eu trabalhei Orion Veículos Aqui a concessionária De Sinopse Chama Rodobens Automóveis Beleza A Orion é onde eu trabalhei Fica em Várzea Grande Aqui uns quilômetros daqui Cidade vizinha com a capital Aqui hoje eu estou em Sinopse E a concessionária Aqui é Rodobens Lá na Orion A bandeirante Até 2001 A gente Ainda pegou Os últimos anos De bandeirantes lá O Um cliente comprou ela E reclamou Na região de 5 mil Reclamou Do câmbio Cantando Uh Uh Recantando E nós olhou o câmbio E olha E mexe e tal Até que Um Um mecânico mais antigo Da concessionária Ele Da Da concessionária Ele conhecia O câmbio E falou Não Esse barulho É normal Esse barulho Aí É normal Não tem como Então Sim Câmbio bandeirantes Ela ronca Marcha assim Tá Que o câmbio dela Você sabe É Antigão É dos anos 60 Então vai Não é um câmbio silencioso Mas eu não sei O ronco que está Se é muito alto Aquele ronco de Fala meu patrão Aquele ronco de Aquele ronco de Enrolamento De dente quebrado Alguma coisa Não Mas Não é um câmbio silencioso Beleza? Um câmbio de bandeirantes Não é silencioso Quem poderia falar mais sobre isso É o nosso ilustríssimo Especialista O Alas Bezerra Mas as bandeirantes Que é um câmbio Entre aças Ruidoso Não é barulhento Ruidoso Beleza? O machado O machado Netão Tem um Hilux SRV 3.0 2010 Manual Descobri um pequeno vazamento Que aparenta ser nos anéis Juntas De vedação na bomba de alta E também na bomba hidráulica Procurei as pés Na concessionária Porém Nenhuma tinha Achei na internet Kits paralelos Porém Tenho dúvida Se vale a pena O serviço de desmonte Substituição Pois o vazamento É pouquíssimo A ponto de não sujar O piso da patroa Alguma aceite Para trabalhar Nesses componentes Abraço Machado Sim, tem Você assistiu Já vou lá Você assistiu Aquele vídeo Com o carro Do Francion Esse vídeo aqui O vazamento Do Francion É justamente O seu vazamento Entendeu? Só que o do Francion Chegou num ponto Que estava melando Tudo embaixo assim Aí você pode fazer Aquele que a gente fez Aqui com silicone Ou tentar vedar Não usa peças paralelas Não usa peças paralelas Não, só se for de marca boa Não sei se vai ter Uma junta de marca boa Para isso aí Mas o vídeo É esse aí Agora o macete Tem Mas esse é bice Esse é bice do carro Pega um araldite Mistura ali Com um pozinho de ferro E passa ali do lado Vai vedar Por alguns dias Depois solta Beleza? Inclusive Tem um caso aqui Carlos de oficina Eu fiz um orçamento Para um cliente Para fazer o serviço Do carro do Francion Ficou X Ele levou no Zeba O Zeba Cobrou um terço E falou Olha aí Você fica cobrando Olha aí Ficou bom Para onde pingar Passou uns 10 dias Ele voltou Ah parece que voltou Voltou aqui Não foi lá Voltou aqui E falou Ah vai estar vazando Parece que veio sem graça Eu olhei assim Falei olha E vi O Zeba passou A araldite Moçada No lugar aqui Do vazamento Aí soltou Falei para ele Olha O cara te cobrou quanto? Um terço Esse serviço Que não te cobraria nada Você foi enganado Isso aqui Não é um serviço Que eu propus Para você Ele foi o brabo Daqui Foi lá Não sei o que Aquele dia de volta Aí veio aqui Pagou Aí falou assim Olha Ele vai te dar Vai pagar metade Do seu serviço Eu falei Não vai não Você me paga Leva a nota lá E se acerta com ele Eu não tenho negócio Com ninguém Eu não tenho negócio Com você Se você quiser fazer O serviço aqui É assim Senão Não vou fazer Não por empate Moçada É justamente por O cara leva no Zeba O Zeba faz uma dessa E ainda quer comprar O serviço Modéstia A parte protocolar Com o Zebis Beleza Então moçada Tem essa macete Machado Mas não te aconselho Espera vazar mais um pouco E faz o serviço Que eu te mostrei Nesse vídeo Beleza Foi até um vídeo De sabadão Combinado Interrompemos Nossa programação Normal Para informar-vos Que domingo No próximo domingo Dia 27 do 12 Às 9 horas da manhã De Brasília Um vídeo especial De Natal Ou especial De fim de ano Um vídeo Um expediente Na Águia Onde eu mostro Como eu saio de casa Já com o barulho Do carro Da Rádio Patroa Para ver E o dia inteiro Na oficina Do momento Que eu saio de casa Até o dia No início da noite Quando a gente Encerra o expediente Não perca Um vídeo diferente Sensacional Com o dia inteiro Na Águia Automecânica Um dia De dezembro Na Águia Automecânica 4x4 Não perca Marca aí na agenda Domingo Às 9 horas da manhã De Brasília Vídeo especial De final de ano Um expediente Um dia de expediente Da Águia É um dia de dezembro Na Águia Automecânica Marcos Zapê Parabéns Netão Você top Isso sim A respeito ao cliente Sou do entorno De Brasília Águas Lindas de Goiás Se minha railug Vai acabar a bateria Eu vou solicitar Socorro da Águia Ô Marca P Eu vou aí Fazer socorro em Brasília Mas pelo menos Não seja na hora do almoço Netão Pelo menos Não seja na hora do almoço Beleza Milton Quadros Esclarecedor Netão Mesmo se o combustível For de ótima qualidade Se for de má qualidade Pior ainda O tanque de óleo diesel Sempre terá sujeira O biodiesel Favorece a formação De água no tanque E com ela Vem bactérias Cheguei a ter A minha Cheguei a ter A minha SCV condenada A solução Além das limpezas Periódicas É utilizar aditivos Que sejam Bactericidas E promovam Uma emulsificação Para que a água Seja queimada Junto com combustível Compre esse tipo De aditivo De quem vende Para grandes armazenadoras E o mais seguro É o mais seguro Com o uso Desse tipo de aditivo Não precisei trocar A SCV Ô meu lugar O que é SCV Cara Eu não entendi Essa sigla aí Fala pra nós aí Aí depois Ele comentou ali É o XP3 Moçada Eu não ligo muito Para falar a marca Moçada O óleo diesel Ele produz Por conta própria Bactérias Certo E esse XP3 Ele mantém A qualidade do óleo diesel Segundo quem usa Milton Quadros Aqui está dando Esse testemunho dele Então por isso Que o óleo Do tanque Você tem que tirar Ele para lavar Periodicamente Porque vai produzir Sujeira Entendeu Vai produzir Vocês estão vendo Aí quantas limpezas De tanque Tem nos vídeos Moçada Então lave Seu tanque De certos Em certos Tempos Combinado E segundo ele Com esse aditivo Que é o XP3 Netão Você conhece o aditivo Só de ouvir falar Moçada Não sei quais são Os benefícios Vou até procurar E vou usar na garbosa Para ver o que acontece Beleza moçada E aí a gente faz Esses testes Para vocês aí Até mais porque Com esse dia S10 moçada A XP3 lançou Um aditivo High lubricate High lubricate Ou seja Alta lubrificação Alta lubricidade Vamos dizer assim Seria Uma tradução Mais literal Uma alta lubricidade Para o óleo diesel Porque o óleo S10 Ele tem Perca de Lubricidade Ah Tem uns vídeos aí Moçada No Youtube Os caras lendo O manual Atrás do arranjo Aí o cara Lê o que está escrito No manual da ANP Tá bom Eu estou mostrando aqui O dia a dia Para vocês Se você quer ir Ouvir um engenheiro Que nunca botou O pé dele Numa oficina Entendeu Vai lá E ouça Eu estou mostrando Para vocês Alguém que mexe Com um caminhonete Há 20 e poucos anos Já mexe com um carro Há 30 E falo para vocês Que o DJ S10 Infelizmente Eu não gosto Mas se chegar o dia De só tiver ele Vamos lá Beleza O Day Vlogs KKKK Netão Saudade da minha Triton Mas é verdade Estou muito feliz Com a Hilux Só um pouquinho Manca Mas é excelente Vou até fazer um vídeo Para você Manca nada Rapaz A Hilux é boa Vou só dar o vídeo Que ele me mandou Olha o vídeo Que ele me mandou A Hilux é boa A Hilux é boa O Nay Vlogs é um dos tritonzeiros Que veio para o lado da Hilux Moçada Viu Dimas O Regis Conto Moçada Boa tarde Netão Vi muitos falando Que essa Hilux da avaliação Está detonada É uma bomba O resultado da avaliação É não compre E etc Mas uma coisa Deve ser ponderada Como você mesmo disse Essas 2.5 Que fez ponder Cabine simples De 2015 para baixo Estão escassos Do mercado De usados Principalmente Mato Grosso Ponderando Essa situação A compra vai depender É melhor você comprar um carro Na oficina Até contei para vocês Uma ranja O cliente comprou Levou na concorrência A concorrência Foi na caminhonete Era boa O cliente comprou a caminhonete Fundiu o motor 40 dias depois E quem vendeu Falou para ele Leva na oficina Que eu não dou garantia Carro usado Não dou garantia Ele levou na oficina Fundiu o motor 40 dias depois E aí Aí moçada Eu passei para ele Como estava a caminhonete Ele não sei se vai comprar E o desconto Também não foi bom Tirou 5 mil só 5, 7 Tirou menos de 10 mil Da tabela FIP Uma revisão da queda ali Para fazer tudo O que você tem que fazer Moçada Pode trocar a manga de eixo Semi-eixo Cardam Tudo aquilo que vocês viram Vai ficar uns 10 A 15 né Fora a lataria Que estava ruim Aí tinha farol Enfim Não sei até que ponto Valeria a pena Com o desconto Que eles estavam obtendo Mas não valeria Par de câmbio Tinha que mexer Então Se for bem comprada Tipo uns 20 mil a menos Da tabela FIP Aí seria um bom negócio E outra O motor estava com vazamento Aquele vazamento do motor Indica que o motor Está com problema Se chegar de fundo Aquele motor Aí meu amigo Prepara 20, 20 25 mil Para fazer um motor daquele Infelizmente Está assim o preço Mangana Você quer falar comigo? Mas você não quer Acertar hoje né Você não vê aqui 5 horas da tarde De Natal Eu vou fazer acerto Então me dá o dinheiro aí Quanto você está me devendo? Quanto você ficou me devendo? Tem que levantar O que foi feito? Você está ouvindo aí ainda ou não? Não Vem aqui segunda-feira Vem aqui segunda-feira Eu vou viajar Eu não sabia Eu falei Você confia em deixar isso aqui Para mim Que você está Para você? Não Mas eu tenho que levantar também As prateleiras Lembro que você foi 450 Mais 250 as prateleiras Mas eu tenho que levantar tudo Então levanta Agora só que hoje não Vem aqui você volta É assim Eu estou vendo Minha mulher fez uns exames aí Se é covid nela De novo Mas não vai não Não Volta Hoje não Eu tenho que terminar Vim o vídeo aqui Não vai dar não Você não vai vir hoje Eu vim pegar uma cesta Do neto da Águia O Messias vai dar sua cesta para ele? Vou pegar uma cesta Um kit Ou você vai dar o kit Pode dar um kit Não 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 vou fazer com você Agora Não vou nem um pouquinho Não estou nem um pouquinho Não foi o tempo que eu tive Fala isso Eu queria que você me mandasse O contato do Dalko Martini Eu preciso ligar para ele O asfalto Não Você quer que eu dorme Rapaz O Dalko Martini Eu nem pisei aí Ele tem Na outra eleição Na outra eleição Na outra campanha Ele prometeu Se ganhar se fazia Eu vou falar Eu lembro que Eu fiz campanha para ele Nilde Espera aí Espera aí Vamos 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 não Está todo mundo ainda aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos na oração Está todo mundo aí Vamos orar Cretaiada Rafael Bottega Netão Show de bola Seu canal Estou procurando Um caminhonete Para expedições E me deparei Com o vídeo 370 Da compra da garota Carbosa Cara Assisti o vídeo inteiro E já me inscrevi no canal E não me arrependo Dou risadas E aprendo muito com as dicas Não sei se você sabe Mas o mundo de expedições Está aumentando a cada dia mais Você poderia dar mais dicas De transformações E no que se preocupar Com a mecânica Para esse tipo de uso Estou vendo Uma página da CAR HPE Com sistema de bloqueio central De caixa de transferência E achei isso muito interessante É só a página que tem esse recurso Um forte abraço E bons negócios Rafael Robson Bottega De Joinville Santa Catarina Robson Cara Notas 10 Gostou? E foi em Santa Catarina Que tudo se passou Em Joinville Estourou o pneu Então Robson Cara O nosso ramo de atividade É a linha original A gente mexe na parte Original da caminhonete Beleza? Então cara Para a gente fazer Esse negócio de transformação Não é a minha praia Eu vou ajudar Mas a parte mecânica Estando original Em dias Ótimo Perfeito Não vai precisar mais do que isso Não tem Essas outras adaptações Tem que fazer com o pessoal Que mexe com esse equipamento Off-road Que não é a nossa praia Beleza? E sim É a Pajero Dakar Que tem esse recurso Do bloqueio central E a Pajero Fu Entendeu? É um bloqueio central ali Que manda para a roda Uma coisa interessante ali Uma hora eu falo com mais tempo Beleza? Sara Carolina Netão Eu vou comprar uma caminhonete E roda em média 2 mil quilômetros por ano Compensa mais a Flex? Sara Sim A Flex compensa Qual que é o defeito De uma caminhonete Flex, Sara? Não tem Boca Ela consome mais Uma Flex vai fazer 5 quilômetros com algo Certeza O defeito de toda caminhonete Flex Ou a gasolina É a autonomia Viagens longas Você vai ter que ficar parando Para abastecer Entendeu? Então Mas nesse caso seu aí Que uma Flex Ela é 40 mil reais a menos Ela é mais barato seguro Mais barato imposto E eu como dono de um ex Hilux Flex Eu diria que sim No seu caso sim Mas compre bem comprada Caminhonete de boa qualidade Um preço razoável Porque na hora de vender também É... Demora mais para vender uma Flex Mas vende Todo carro tem seu dono Beleza? Mas no seu caso Eu acredito que sim Mas prepare-se Com álcool Uma Hilux Vai fazer na faixa de 5, 5,5 Se alguém me falar Que faz mais que isso Eu desconheço essa informação Eu sei que faz 5,5 E isso eu garanto Porque fazia na minha Valdemar Matos Boa tarde Cara Em assistir só um vídeo Já fiquei fã Parabéns Detão Moçada Eu não sempre digo para vocês Que se você assistir três vídeos Você vira fã do canal Pois é O Valdemar assistiu só um E já virou fã Beleza Valdemar Aquele abraço cara Moçada E como última Pergunta de hoje E incluído com ela Está a homenagem A segunda homenagem Para o Dimas Godoy Olha aí moçada O agência Fino Olhar Falou assim Andarelo viajante Está dando volta ao mundo A pé Confere no link Muito bem Aí eu fui lá no link E conferi um vídeo lá Um clipe Do cara O cara tem um canal Moçada Vai lá Quem gosta de viagem ao mundo Ô Sigsel Você gosta dessas coisas aí De viagem O vivente ali Está dando a volta ao mundo A pé Vê lá moçada Que interessante Aí nesse clipe Moçada Eu estou assistindo o clipe aqui Aí de repente O que eu olho? Lá em Bangladesh Dubai Tibete Não sei Um daqueles países lá Do outro lado do mundo Uma Toyota carregada de melão Dimas Você imaginou Dimas? Uma Hilux carregada de melão Moçada Olha a foto aí moçada Confere lá no vídeo moçada Ali no segundo 51 52 53 A direita Olha lá Uma Hilux carregada de melão Olha ali Dimas Cadê a Triton Eu olho para a foto Estou vendo ali Um Fiat Dobro Parece ali Um Renault Kangu Talvez Um dos outros carros Mahindra Tal Mas aqui é a Toyota Dimas Carregada de melão Olha o melão Está madurão Melão Melão Viçoso Viu Dimas? Duas homenagens para você No especial de Natal Beleza Dimas? Ei moçada Do Dimas Godoy Dimas você é 10 Você já é patrimônio cultural do BDA Já é Já é Tem até letra de música do canal Com seu nome Como é que pode? Beleza Dimas? Aí moçada Confere esse link aí Está lá naquele vídeo De Volta ao Mundo Confere o link lá Para vocês verem Que interessante aquele rapaz lá Combinado? É claro E assim Nós encerramos Mais um vídeo Mais um Pergunte ao Mecânico Netão Mas hoje não vai ter o ar Não moçada Hoje não Hoje eu quero falar para vocês Ontem Essa semana foi Estamos na semana do Natal Mas Essa época de final de ano Dezembro Moçada Para mim é uma das melhores Épocas do ano Sempre tem magia Sempre tem É Esse clima amistoso De imandade Paz De harmonia Dentre os povos Então moçada Vamos contribuir Vamos 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 Perpetuar isso Por mais tempo Durante o ano O ano que se inicia Todo ano novo Vem aquela Aquela magia De renovo Aquela sensação Que começamos do zero Tudo novo Então moçada Vamos 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 manter isso Essa chama Do final de ano Beleza? E lembremos moçada Natal não é comércio Moçada Natal não é comércio Essa palavra Natal Vem de nascimento Entendeu? Vem de natalidade Portanto o Natal É o nascimento Do Senhor Jesus Cristo Tenhamos isso em mente Moçada Tenhamos isso em mente Para o ano que vem Beleza? Ó moçada Como já passou a noite Fiquem com Deus Essa semana Quem for viajar Quem for ficar com família No sábado que vem Vamos ver se teremos O sábado A pergunta de sábado Do Réveillon Não sei se vai ter Não vou garantir Fica sempre de olho Aí no canal Beleza? E assim A gente encerra Moçada Mais esse BDA Lembrando para vocês Que amanhã de manhã Um vídeo especial Um expediente Na Águia Automecânica Isso moçada Vocês vão ver Como é o expediente Da hora que eu saio de casa Até a hora Que eu chego Para trabalhar Beleza moçada Do BDA Tamo junto E misturado Combinado moçada Feliz Natal A todos Atrasado Já falei Feliz Natal No carro do Sixel Muito bem Então moçada Boas festas a todos Bom final de ano Boas férias a todos E claro moçada Sempre com a nossa família Sem a nossa família Não somos nada A história da garbosa Que todo mundo elogia Está inspirando muitas pessoas Se não fosse a minha família Não teria graça nenhuma Se tudo aquilo Acontecesse comigo sozinho Não teria graça alguma Tudo ficou melhor Tudo ficou Muito Completo com a família Beleza moçada Muito obrigado a todos Tamo junto 20 mil inscritos Agora já estamos no canal De maior Nosso canal já está de maior E assim nós encerramos mais este BDA E claro Já que temos 20 mil inscritos A mensagem classe A das gêmeas De 20 mil inscritos Gente eu tenho uma notícia muito legal para vocês O canal Tino Tem mais de 20 mil inscritos Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece E dá o seu like Se inscrevendo Na reta calcinha Aquele abraço Com o coração Um beijo Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Interrompemos nossa programação normal Para informar-vos que domingo No próximo domingo Dia 27 do 12 Às 9 horas da manhã de Brasília Um vídeo especial de Natal Ou especial de fim de ano Um vídeo Um expediente na Águia Onde eu mostro Como eu saio de casa Já com o barulho do carro Da Rádio Patroa Para ver E o dia inteiro na oficina Do momento que eu saio de casa Até o dia No início da noite Quando a gente encerra o expediente Não perca Moçada Um vídeo diferente Sensacional Com o dia inteiro Na Águia auto mecânica Um dia de dezembro Na Águia auto mecânica 4x4 Não perca Marca aí na agenda Domingo Às 9 horas da manhã De Brasília Vídeo especial de final de ano Um expediente Um dia de expediente na Águia Um dia de dezembro Na Águia auto mecânica Um dia de dezembro Um dia de dezembro Um dia de dezembro Um dia de dezembro Um dia 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 dezembro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL